E aí rapaziada, dando uma olhazinha com o Toro aqui agora à noite. A gente acabou de ver uma magamba no muro. Desde grande. Ainda tá procurando. Ali pra baixo tem aquela casinha ali com os exercícios que tem um pitbull preto. Essa é a vista que tem aqui do condomínio. Lá em baixo é a estrada, onde as vezes eu faço vídeo pra vocês. Então o Luigi tá prestando atenção em tudo. É a primeira vez que ele viu o de flash ligado. Amanhã eu vou levar ele lá na casa do meu primo. Pra tomar um banho. Lá eu vou gravar um vídeo com a princesa de Ui também. É uma altíssima e uma virulata. E com o Toro é claro, só não pode misturar ele de ui que é uma altíssima que eles brigam. Então eu só vou deixar ele solto com a princesa. Que é a virulata. Ela conhece ele desde filhotinho. Ela é a maior do que ele tem seis anos. Vocês vão ver o tipo de princesa que ela é. Faz juízo ao seu nome. Hoje foi um dia cansativo. Estava trabalhando com as paradas de entrega. Vou guardar esse dinheirinho pra entrar na habilitação. E investir no canil. Guarda pra fazer algumas coisas pra ele. E pra o canil. Enquanto isso, estamos por aqui. Daqui a pouco estou encerrando esse vídeo. Ótimos vídeos ainda na noite. Hoje tive apenas um vídeo de dia. Ou dois. E agora é isso. A noite. Caso eu não consiga gravar amanhã de ui princesa, eu vou gravar com Hades amanhã. É o filho de Atena. Tá com cinco meses. Deve estar beirando uns nove, dez quilos. Tá prestando atenção em alguma coisa que está trabalhando no mato. Rapaziada, essa é a colheria nova que eu comprei pra ele. Tamanho M. Toda camuflada. É isso, rapaziada. Encerrando mais um vídeo por aqui. Canil Leone Bukino. Olha, rapaziadinha.